Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou preparar esse lombo temperado da Frigol na Air Fryer. Agora, eu já tenho toda a facilidade dele estar aqui nessa embalagem marinando nesse tempero há muitos meses. Então se por acaso você não tiver o lombo temperado, o ideal é você fazer um temperinho básico com o que você goste. Pode pôr alho moidinho, sal, pimenta do reino, limão ou vinagre e deixar ele marinando por algumas horinhas, porque a carne de porco é uma carne super resistente, então ela pode ficar horas e horas e horas no tempero e ela vai ficando cada vez melhor. De qualquer forma, eu vou colocar um limãozinho, que eu sou apaixonada por carne de porco com bastante limão. Então, vou colocar um limãozinho, que acho que vai dar um toque a mais. Aqui, pessoal, como a gente gosta de comer a carne de porco bem assadinha, eu vou cortar ela em filés, de mais ou menos dois dedos cada um, que eu quero que eles fiquem bem suculentos. Olha que coisa linda, olha! Demais, hein? Um toquezinho de limão. E vou pré-aquecer a minha airfryer a 180 graus por três minutinhos. Airfryer pré-aquecida. Com cuidado, que eu vou fazer isso com a mão. Ó, pessoal, deixa espaço entre eles, porque a gente quer que o ar quente consiga circular. E agora, eu vou colocar... Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci. Vou colocar um azeitinho para fazer uma crosta. Aqui, junto com esse limãozinho, a gente coloca um pouquinho de azeite. E depois, era que a gente virar, a gente coloca do outro lado. Agora, 180 graus por 20 minutos. Enquanto o meu lombo está ali na airfryer, a gente vai fazer o molho de alho, que é para colocar em cima, que é maravilhoso, acho que vocês vão adorar. Esse molho combina com várias coisas, com lombo, com carne e frango, ele é um sucesso. Eu vou usar três dentes de alho, meio limão e três colheres bem cheias de creme de leite. Para temperar, eu vou colocar sal e cebolinha. Se você quiser usar algum outro tipo de tempero, fique à vontade. É muito simples de fazer. Você vai colocar tudo no multiprocessador ou num liquidificador. Bate tudo muito bem. Coloque, inclusive, os temperos. Eu, depois que bati, provei e achei que o alho estava muito ardido. Então, coloquei uma colher bem grande de requeijão. Ficou perfeito. Bom, os primeiros 20 minutos já foram. Agora, a gente vai tirar. Já estão ficando douradinhos. Vamos virar. E mais 20 minutinhos. A 180 graus. Gente, meu lombo está cantando. Olha. Olha. Que. Olha o barulhinho. Olha que coisa linda que está. Perfeito. Muito dourado. Muito dourado. Vou deixar ele descansando aqui uns dois minutinhos. E vou cortar para a gente dar uma olhadinha como ele ficou por dentro. E aí, a gente vai colocar aquele molhinho de alho também que dá um super toque. Bom, pessoal. Vamos provar, então, a carne linda. Olha só. Olha que coisa linda que ela ficou. Está dando até água na boca. A gordura, ó. É super crocante. Eu não como a gordura, tá? Mas eu gosto de fazer com ela porque ela deixa, né? Sempre a carne mais tenra. Olha isso aqui. Super suculenta. Essa carne temperada, ela tem uma coloração um pouco diferente mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês como ela está suculenta. Ela está bem cozida, tá? Bem assadinha. Vou provar um sem molho primeiro. Gente, muito bom, mano. Não faz nem falta o molho, viu? Porque ela está tão suculenta. Mas agora eu já fiz, eu vou pôr. Ficou bom com molho. Aí é aquela coisa, né? Agora... Mas está muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.